Na última sexta-feira, o advogado Marcos Rogério foi preso acusado de abusar sexualmente da própria filha de apenas 11 anos. Por ser advogado atuante, é amparado pela OAB, Ordem dos Advogados de Rondônia, através de defesa das prorrogativas. A OAB não pode escolher para qual advogado atuar. Ele está regularmente inscrito e nós temos o dever legal, legal constitucional de sair em socorro desse advogado para que ele não fique numa cela, numa cela, num presídio comum, e se numa sala de estado maior. Segundo a presidente do Tribunal de Defesa das Prorrogativas, Maraceli Oliveira, todos os advogados que cometem crimes infamantes são punidos, que são crimes que causam clamor público. Nesse caso específico, já está sendo feito um processo ético disciplinar contra o advogado. Nosso mesmo estatuto, no artigo 34, prevê a pena de expulsão para os casos de comprovado crime infamante. O advogado Marcos está preso aqui no hotel de trânsito dos oficiais da base aérea de Porto Velho. Está sendo monitorado por dois agentes penitenciários. Caso o acusado seja condenado, poderá pegar de 8 a 12 anos de reclusão. Pena máxima para esse tipo de crime. Ele está preso, mas num local condigno com o conceito que o Supremo Tribunal Federal dá de sala de estado maior, mas ele está preso. A presidente disse ainda que a lei que determina a chamada cela sem grade não é só para os advogados. A sociedade deve entender que várias profissões, várias carreiras têm prerrogativas. O magistrado, o promotor, eles não ficam numa cela comum.